Olá, lá o que que entrou? Uma florzinha linda com o nome de artista. Júlia Gomes é um nome muito bonito. Obrigada. Deixa eu te perguntar uma coisa, quantos anos você tem? Sete. Sete anos? E qual é o seu talento? Cantar. Você é fã de alguém? Sou fã da Mariah Carey. O Arnaldo também, o Arnaldo também, ele adora a Mariah, ele ganhou o CD e ficou feliz. Tenta ser assim você mesmo? Tenta ser assim eu mesmo. Tá certo, personalidade e atitude, Júlia. Já tão pequenininha e com atitude, isso assim vai longe. E diz um negócio pra mim, você assiste o programa? Assisto. E qual dos jurados aqui, assim, que você gosta mais? Eu gosto do Thomas, que ele tem um cabelo muito legal. Oh, Thomas! Cabelo fashion. E diz uma coisa, de quem que você tem medo aqui? Você tem medo de alguém? Do Arnaldo. É verdade, já tem muito medo. Pode deixar, pode deixar que hoje eu cuido dele, eu mordo ele. Viu, Júlia? Pode deixar quieto que o negócio aqui, viu, senhor Arnaldo? Oi, Flor, vou dizer um negócio. Eu não sei, mas hoje, até agora eu tô achando que essa noite é das crianças, sabia? Vamos ver lá o seu talento, minha flor? O palco é seu, arraso. Boa sorte, viu? Obrigada. Beijo. Mais uma pequena estrela brilhante no palco do qual é o seu talento. Meu coração, não sei porquê, bate feliz, quando te ver. E os meus olhos ficam sorrindo, e pelas suas mãos te seguindo. Vem, 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 vem. Vem, vem sentir o calor dos lábios meus, a procura do céu. Vem matar essa paixão que me devora o coração Só assim então serei feliz, bem feliz Meu coração, meu coração Essa é a grande homenagem da pequena Júlia para a música popular brasileira, carinhosa Essa música já é uma música linda e ouvindo numa voz doce dela e tão bem cantada, tu canta muito, sabia? Obrigada Posso pedir para tu cantar outra música? Claro Tem? Claro Claro, né? Por que você está perguntando isso? Claro Que pergunta! Vamos lá ouvir outra música tua? O que você vai cantar? Diz pra mim White Christmas Por que você escolheu essa música para cantar? Porque eu acho ela muito bonita Tá bom, então vamos lá Não é uma música para chorar não, vai mãe É, se ela arrasa É, vamos ver I'm dreaming of a white Christmas Just like the ones I used to know I'm dreaming of a white Christmas May your day be merry and bright May your day be merry and bright Can't be all your Christmas And be all your Christmas Just be wise